Música Ai nossa, eu não tenho a menor vontade de começar a fazer a minha lição de casa Ai, mas eu preciso começar, é tanta coisa Bom, eu acho que eu vou começar por essa página Ei, Hannah, Hannah, você pode vir aqui me ajudar uma coisinha? Ah, eu acho que eu ouvi a voz da Emma Ah, devo estar sonhando Não, deixa eu continuar logo esse negócio aqui, pra terminar logo Hannah Ei, Hannah, você precisa ver uma coisa que eu fiz É, você é única Ai, o que foi, Emma? Eu tô começando a minha lição de casa, mas tudo bem, eu posso rapidinho ver É, eu fiz uma invenção nova, você precisa ver, nunca ninguém fez antes, é muito incrível Olha, tá no meu quarto Olha só, eu virei a bicicleta desse jeito E eu fico girando a roda, girando, 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 girando E ela não para, é muito, muito, muito ilegal Eu vou chamar dessa minha descoberta de hemalogia Muito bom, né? Ninguém nunca pensou nisso Ai, claro, nossa Bom, então eu vou voltar pro meu quarto, tá? Eu preciso terminar a minha lição Hemalogia Nossa, nunca eu tinha visto uma coisa tão estranha E olha, a roda de trás também pode girar bastante Uh Ah, mãe, o que você tá fazendo no meu quarto? Ai, filha, olha só, a sua coelhinha precisa que arrume essa gaiola dela Tá suja, tá imunda Ela precisa ficar num lugar limpinho Eu sei, mãe, mas primeiro eu vou fazer a lição de casa, ok? Não, filha, você precisa cuidar do seu animalzinho Você não quis ter um animalzinho, agora você precisa cuidar Olha, precisa limpar essa gaiola Ah, ok, mãe, eu vou lá pegar as coisas de limpar a gaiola Oh, pequenininha Tem que cuidar bem de você, né? Você está bem? Está com fome? Ai, eu nem lembrava onde estavam essas coisas Ainda bem que estão tudo aqui na garagem Pronto, agora sim, a pazinha pra varrer A pazinha e a coisinha pra poder limpar Uh, vai dar tudo certo Depois eu vou fazer a minha lição de casa e brincar um pouco Ei, olha só o que eu tô fazendo Ema, você tá no meio do caminho Você não pode colocar mais pra lá? Pronto, Mia, fofinha Agora sai um pouquinho Que eu vou limpar a sua gaiola Ah, esqueci de pegar a palha Ai, Ema, você não tirou esse negócio daqui ainda? E olha só, pode ser uma escorrega também E eu escorrega em cima da roda Ai, eu vou passar por debaixo então Já que você não quer sair do caminho Ai, cuidado pra você não cair, viu? Pronto, também já peguei um balde Que é pra jogar a sujeira velha fora Ah, droga, ela largou a bicicleta aqui Não tem como eu passar Ai, eu vou colocar aqui em cima E vou dar um jeito de dar a volta Uh, como é pesada essa bicicleta Ai, pronto, finalmente Agora, vamos tirar você daqui Pequenininha E tirar essa sujeirinha Vamos colocar o novo E ficar tudo bonitinho pra você Bem confortável e gostoso Pronto, vamos colocar a palha nova Hum, perfeito Ficou muito bom Agora sua casinha tá limpinha Mia, cadê você? Ah, não Onde você tá, coelhinha? Volta aqui Ah, não é pra você se esconder de mim agora Será que ela tá aqui, atrás da mesa? Volta, volta aqui Ai, você tava aí, não é? Embaixo da cadeira Bom, fica parada Ai, meu Deus Não, não Ai, eu preciso terminar minha lição de casa Tenho tanta coisa pra fazer Pronto, de volta na gaiola Agora fica bonitinho aí No seu cantinho Já coloquei um pouquinho de comida Agora eu vou fazer Finalmente a minha lição de casa Deixa eu só jogar essa sujeira toda fora E guardar isso aqui Pra mamãe não reclamar Filha, você não pode me ajudar aqui Com uma coisinha? Não, eu não posso ajudar em nada Eu tenho que fazer minha lição de casa Ai, quer saber? Eu vou pegar minhas coisas e vou sair de casa Porque aqui em casa não dá pra estudar Ai, ótima ideia Vira aqui no shopping Pelo menos assim Ninguém aqui tá se preocupando comigo As pessoas estão preocupadas em comprar roupas Em olhar vitrines Olha lá Ninguém nem olha pra mim Ai, que ótimo Assim eu posso ficar quieta Bom, onde eu estava mesmo Página 50 Exercício 1 Ai, que ótima ideia Ah, Hannah, você tá aqui? Oi, amiga Tudo bem? Que ótima ideia encontrar você aqui no shopping Que bom que você veio Ah, oi, minha Tudo bem? Ah, é bom, né? Te encontrar Ai, eu devia ter ficado em casa E aí, eu vou ter ficado em casa E aí, eu vou ter ficado em casa E aí, eu vou ter ficado em casa